A Marvel decidiu soltar um trailer com vários detalhes e novidades de seus próximos filmes e o Hyperdrive de hoje vai trazer um pouco de estudo pra você. Tem Pantera Negra, tem Prévia de Os Eternos, tem novo filme da Capitã Marvel e muito mais. Bora! Mas antes eu queria dar uma dica rapidinha pra você, ó. A Panasonic tá com super lançamento das pilhas alcalinas premium, que tem proteção anti-vazamento e performance de 18 vezes mais durabilidade em comparação às pilhas comuns. Se você ainda não conhece, eu recomendo você seguir o Instagram do Leo Pilhas, que é um mascote fofíssimo aqui, ó, da Panasonic. Ele é especialista em pilhas e lá ele dá várias dicas relacionadas à durabilidade, como transportar corretamente e muito mais. O link do Insta dele tá na descrição do vídeo. A sequência de Capitã Marvel agora tem um título oficial e vai se chamar The Marvels, o que já nos dá aí uma confirmação de que o filme vai contar com a participação da Kamala Khan. Nada além do logo foi revelado e a estreia de The Marvels tá marcada pra novembro de 2022. Vale lembrar que antes disso a gente vai ver a Kamala Khan em Miss Marvel, série do Disney Plus que já tá sendo gravada. E no final de semana, inclusive, a gente viu até algumas fotos dos bastidores mostrando aí o uniforme da heroína. A Monica Rambeau de Teyona Paris, que a gente viu recentemente em WandaVision, também tá confirmada no novo longa. Outro título também confirmado foi o de Pantera Negra 2, que ganhou o subtítulo de Wakanda Forever. O Kevin Feige já havia confirmado a existência do filme, deixando claro que não escalaria outro ator pro lugar de Chadwick Boseman. A ideia desse filme, na verdade, vai ser explorar o mundo de Wakanda. E como você deve bem lembrar, o primeiro filme que foi lançado lá em 2018 foi um dos maiores sucessos do MCU, vencendo inclusive três Oscars. E outra produção que também foi citada nesse novo vídeo da Marvel é o Quarteto Fantástico. O projeto não tem data, não tem tantas informações aí, mas o logo do quarteto está presente entre os anúncios, por assim dizer, e deixa claro que a Marvel em breve vai trazer mais novidades pra gente. E assim, o filme já tá sendo falado há um tempo, desde a San Diego Comic Con de 2019 e no finalzinho do ano passado veio a confirmação que um novo filme do Quarteto Fantástico tava a caminho. Quem vai dirigir é o John Watts, responsável pelos três filmes do Homem-Aranha que fazem parte do MCU, mas o elenco e possível data de lançamento permanecem um mistério. Mas é claro que assim que a gente souber, a gente te conta, então ativa aí o sininho de notificações pra você ser avisado dos vídeos novos. E finalmente temos uma prévia de Os Eternos. Tudo bem que é um trecho aí super rápido, são pouquíssimos segundos, mas é melhor do que nada. O filme estreia dia 5 de novembro e tem direção de Chloe Zhao, a recém-ganhadora do Oscar por Nomadland. O longa acompanha o grupo de super-humanos criados pelos celestiais durante visita à Terra. Só que ao mesmo tempo em que eles foram criados, os experimentos genéticos dos celestiais também deram origem aos deviantes, como se fossem a uma face corrompida das primeiras criações. Inclusive, eu lembro aqui que na CCXP 2019, o senhor Kevin Feige declarou que o filme dos Eternos vai mudar tudo o que a gente sabe sobre o MCU até agora. É um projeto muito ambicioso e totalmente diferente do que já foi feito. E enquanto isso, né, a gente fica aqui só na curiosidade. Mas você tá empolgado pro filme dos Eternos? Quais as suas expectativas? Como você acha que vai ser esse filme aí? Conta pra gente nos comentários. E o Hyperdrive fica por aqui, mas no omelete.com.br tem mais notícias sobre a prévia da Marvel e tudo que tá rolando no mundo da cultura nerd, da cultura pop. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque amanhã tem mais. Beijo!